O futebol muitas vezes abre portas, levando muitos jovens do anonimato a fama e com isso tornam-se milionários em pouco tempo, porém a fama e muito dinheiro repentino levam também estes jovens a ostentar muito sem se preocupar com o futuro. E outra, o brilho destas estrelas podem acabar de uma hora para outra, vamos citar aqui alguns casos. Uma vez que estas estrelas estão sem brilho e não se preparam para as épocas das vacas magras acabam se endividando e quando percebem já estão mais liso que pau de cebo. E este mundo capitalista é cruel e não perdoa, vamos listar aqui 10 jogadores de futebol que tiveram muita fama e dinheiro e acabaram mais duro que o nosso pipi quando acordamos de manhã para fazer xixi. Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do Portal Sonage, então pegue seu suco, seu café, sente-se traseiro aí no sofá e vamos lá! Oferecimento Copiar tags de vídeos famosos, criar e deletar anotações e cards de vários vídeos de uma vez só. Criação de miniaturas. TubeBuddy, a ferramenta do youtuber. Mais informações, o link está na descrição. 10. Garrincha E para começar, um dos jogadores mais importantes do Brasil e com um dos casos mais conhecidos de jogadores que ficaram na Pindaíba. Garrincha, o ex-jogador da seleção brasileira não soube administrar sua fortuna e acabou gastando muito com o empresário, mulheres e bebidas. No fim, acabou sendo ajudado por amigos, porque estava praticamente sem nada. 9. Félix Foi jogador fluminense e portuguesa jogando como goleiro. Félix também foi goleiro titular da seleção brasileira em 1970. Ele veio a falecer em 2012 por paradas cardiorrespiratórias. Mesmo tendo grande fama pela sua passagem na seleção, acabou morrendo pobre. 8. Lê O jogador teve um rápido momento de fama quando jogava no Flamengo e marcou o gol do título da Copa Mercosul contra o Palmeiras no ano de 1999. Depois disso, ele passou por vários times pequenos e aos poucos foi perdendo fama. 7. Ezequiel Foi volante do Timão na década de 90, mesmo tendo sido sucesso no clube, o ex-atleta não conseguiu administrar sua fortuna e hoje em dia vive quase que como uma pessoa comum. 7. Jogador paraibano que fez muito sucesso na Alemanha, isso mesmo, na Alemanha, aquela dos 7x1. Em 2003 para 2004, o jogador foi artilheiro na Bundesliga e naquela época foi escolhido como jogador do ano e se tornando muito popular lá fora, coisa que não aconteceu aqui no Brasil. Toda esta popularidade lhe rendeu fama e dinheiro, porém acabou abusando e torrou demais com sua família, carros de luxo e cavalos de raça. Tempos depois, ele acabou se endividando e para tentar saldar suas dívidas, participou até de um reality show no país, uma espécie de Big Brother Brasil. 5. Miller Foi um jogador muito famoso que mostrou seu talento nos clubes mais importantes do Brasil. Ele passou pelos quatro principais times de São Paulo. O próprio admitiu que acabou gastando sem necessidade com farra, carros e mulheres e perdeu tudo. Foi até divulgada na TV Record uma reportagem onde ele estava morando de favor com um amigo. Ele atacou até de comentarista para tentar reconstruir sua vida. Será que ele conseguiu se reerguer? 4. Gilmar Fubá Outro que também ficou descontrolado quando viu muita grana, igual Pirralhos Cabasso, quando acaba de completar 18 anos e vão à zona e vê aquelas belas mulheres. Belas mulheres, entre aspas. Foi bom, acho que, para correr para esses jogadores como o Juan Pedro, Gamarra, Rincon, Marcelinho, acho que, para mim, acho que toda vez que eu chego em casa, às vezes eu coloco assim para assistir. Não acredito, né, que joguei com toda essa série aí, mas foi realidade. Uma situação inusitada que ele mesmo conta é quando viu muita grana na sua conta e tratou logo de tirar e ir correndo comprar uma BMW. Detalhe, ele nem tinha garagem para guardar o carro, mas que comprou, comprou. A gente saiu do gueto, né, São Mateus. Saí de São Mateus, não tinha um enal para chupar bala. De uma hora para outra, você se vê no meio de um monte de dinheiro, de carro importado, de fama. Então você acaba, não é subindo para o caminho, mas acaba querendo viver aquele momento, né. Nós fomos campeão mundial, no outro dia tinha 190 mil na conta, né. Eu peguei e fui lá, comprei uma BMW e levei o dinheiro até na bolsa. O cara falou, você vai pagar como? Eu falei, vou pagar como? Eu vou pagar a Vita. Coloquei o dinheiro, eu falei, nossa, que isso é louco? Eu falei, não, é o meu dinheiro. Pô, tinha duas BMW, tinha uma Audi na garagem. Pô, eu moro bem, moro na cobertura, tenho que pagar condomínio, pagar tudo. E você acaba não tendo, dá onde tirar, né, um ano. Então você acaba, acabei vendendo um apartamento ali, sabe, tive que vender algum carro, papá. Porque aí não dá para ficar mantendo separado. 3. Regis Pitbull. Jogou em clubes importantes como Corinthians, Vasco e Ponte Preta. O jogador começou a se complicar na carreira devido a problemas com as drogas e acabou perdendo o dinheiro que tinha. Em 2012, Pitbull tentou a reabilitação na macaca, aos 35 anos de idade. 2. Ademir Daguia. Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Teve uma carreira brilhante no clube, sendo artilheiro absoluto por mais de 16 anos. Depois que pendurou as chuteiras, ele entrou para a política e se elegeu vereador da cidade de São Paulo. Em 2014, até concorreu como deputado estadual, mas não chegou a ser eleito. Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E agora, em primeiro lugar, Bruno. Dando sequência na nossa lista, continuamos com o goleiro Bruno, do Flamengo. Este é um dos casos mais tristes desta lista. O jogador tinha uma carreira brilhante pela frente e, por uma besteira, acabou jogando tudo no lixo. A queda do goleiro começou quando ele foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio. Bruno passou de herói a vilão e acabou gastando tudo que tinha com advogados. E aí 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 É isso aí galera Esse foi mais um vídeo aqui do Portal Sonage Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei E se inscreva no canal se você estiver aqui pela primeira vez E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho